Vocês, hoje vim gravar pra vocês o dia em que eu estentei... Não, hoje tentei, olha a pessoa, o dia que eu tentei matar a aula. Então, vamos lá. Se vocês quiserem assistir, vem comigo. Solta a vinheta. O primeiro dia que eu tentei matar a aula, era quando eu fui pra escola sozinha, que minha irmã não tinha ido. Foi no dia que minha irmã não tinha passado mal. Aí eu cheguei lá na escola, cheguei muito cedo, daí tava eu, a Jéssica e a Maria Luísa. Eu, a Jéssica e a Maria Luísa. Aí a gente tentou ir, né? Aí o portão já tava quase aberto. Aí a gente foi correndo, correndo. Aí a gente foi pra praia, aí a gente começou a tentar tirar umas fotos, assim. Aí a gente começou a tirar fotos, aí a gente desempando. Aí ela chegou um monte de gente, chegou a Maria Eduarda, a Nicole. Aí a senhora também atrapalha ela. Difícil de assistir. Caraca, agora... Meu Deus do céu. Tá muito solto. Acho que eu vou ter que passar o coiso segurando tudinho aqui, né? Bom, aí no dia, né, que eu fui... Agora tá bom, né? A luz. No dia que eu fui tentar matar, né? Deu tudo errado. A gente chegou na escola, foram tentar pegar... Não, a gente chegou na escola... A gente não matou, é, tipo, coisa. Não matou aula. Porque eu fiquei com muito medo. Eu fiquei tudo se cagando. Eu tava com o coo desse jeito, né? Eu tava com o coo desse jeito, porque eu tava muito nervosa. Ia ser meu primeiro dia que eu ia matar a aula. Só que eu não consegui. Eu não consegui. Eu fiz de ir na escola no segundo tempo, é. Aí, foi, a gente tinha planejado tudo já. Mas na hora, cadê? Deu certo? Todo mundo ficou com medo. Menos a Luísa. A Luísa também, né? A Luísa falou que se a gente fosse, ela ia entrar na praia. A gente ia matar a aula na praia. Eu não. Aí eu fiquei com medo. Aí eu fui chegar na escola sete e... Quase dando oito horas, que é o segundo tempo. Aí... Foi. E a gente foi pegar e entrou. Aí na hora que a gente ia entrando, A Fernanda, que é a inspetora lá. Aí eu acho que é ensinar. Meu Deus, vou pegar aqui. Ai, deixei. Aí, né? Quando a gente foi... Dando... 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 Caraca, olha a pessoa. A pessoa trava pra caramba. A pessoa trava pra caramba, velho. Na hora de falar. Aí, né? Na hora que a gente foi... Entrar... A Fernanda quase que pegou a gente. Aí... Eu não sabia que tinha prova. No dia que eu cheguei, tinha prova do professor. Eu ia faltar no dia... Eu ia matá-lo no dia de prova. Surpresa. Caramba. Ia se ferrar todinho. Mas minhas notas foram um pouco boas. Na... Ah, é, né? Ai... Agora eu tô falando de prova. Olha a pessoa. Ó. Mude coisa. Mude... De... De... Caraca. Quando a gente entrou... Aí pegaram a Maria... Foi isso, gente. Se vocês gostaram, dê like e se inscreva-se. Que vai aparecer na vinheta lá. Que vai aparecer. Deixa o joinha e se inscreva-se. Tchau, tchau, gente.